Bom dia, bom dia, muito bom dia pra você, que a paz de Cristo esteja no teu coração e que Deus te abençoe de forma poderosa e abundante. Quero te entregar uma palavra de Deus nesse instante, que vai abençoar por demais a sua vida e quero ser um profeta de Deus, orando com você e por você. Se você é novo aqui no canal, eu sou o pastor Cristiano Leal e este é o canal Palavra Online. Já se inscreve aqui no canal e ative o sininho, pois todos os dias eu tenho uma palavra nova e reveladora de Deus para a tua vida. Então se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho, tá bom? No livro de Mateus, no capítulo 11, no verso 28, diz assim, Muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, as lutas, trazem cansaço em nossa alma, porque o cansaço que Jesus aqui se refere é o cansaço da alma, o cansaço do corpo. Nós dormimos, deitamos e ele passa, mas o cansaço da alma não tem remédio. Apenas Cristo tem descanso para a alma. Talvez você está tão focado em resolver o problema e não consegue. Não consegue porque a tua alma está cansada. Você está sobrecarregado. Então eu estou sendo um profeta de Deus nesse instante para a tua vida. E digo a você como boca de Deus, esqueça um pouquinho o teu problema e a tua luta e se derrame nos pés de Cristo. Vá até Jesus primeiro para cuidar de você. Você não vai resolver os seus problemas com a alma cansada e com o coração aflito. É por esta razão que é tão necessária. A ida até Jesus. Ninguém consegue resolver nada cansado. Lembre-se disso. Então para que o teu problema, para que a tua luta seja vencido, solucionado, é necessário que você esteja descansado e descansada em Cristo Jesus. Que a tua alma esteja descansada. Talvez seja por isso que você até hoje enfrenta este problema e esta luta. Porque você tem tentado resolver isso com a alma cansada e aí você não consegue. Mas se você nesse instante ir até Jesus e receber esse alívio que Ele promete, então você terá vigor. Você terá força para resolver as tuas lutas. Deus está me usando de forma poderosa nesse instante para falar com você. que você primeiro resolve, resolve o seu cansaço em Cristo. Depois você será capacitado. Então você será capacitado e capacitada para refletir melhor, para ter estratégias para resolver os teus problemas e conflitos. Deus nesse instante quer tratar com você. Eu quero neste momento orar pela tua vida. Feche os teus olhos, põe a mão no teu coração e vamos orar. Deus de toda graça e de toda plenitude. Jesus, o Senhor diz, Vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Meu Deus, eu quero te apresentar a vida desta mulher, deste homem que ora comigo, que recebe esta oração. E a alma está cansada. O coração está oprimido. Como resolver tantos conflitos diante desta situação? Meu Deus, como resolver tantos problemas estando nesse estado, estado de alma? Mas o Senhor está falando hoje com esta pessoa. Eu quero liberar esta palavra de descanso, de paz, profeticamente. Meu Deus, eu libero esta bênção, que esta pessoa reflita na importância de se entregar, de ir até o Senhor. Abençoa agora, derrama do teu bálsamo, Senhor. Em nome de Jesus, trazendo alívio, trazendo, Senhor, esta paz, este bálsamo, esta graça do Senhor sobre esta pessoa. Ah, Senhor, em nome de Jesus, aliviando, Senhor, trazendo descanso para esta alma. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esta oração, abençoe outras pessoas. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tenho uma nova palavra de Deus para te entregar. Não se esqueça de deixar aqui embaixo o teu pedido de oração, teu nome, teu comentário. E a nossa palavra profética de hoje é descanso, alívio em Deus. Alívio em Deus. Verbalize isso e escreva isso aqui nos comentários. Até amanhã. Deus te abençoe. Um forte abraço. E tchau, tchau.